Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Crash Bandicoot Brasil E hoje eu tô trazendo um vídeo bem rapidinho aqui pra vocês, até porque esse aqui não é só um vídeo comum Mas sim um vídeo juntamente com um anúncio que vocês já vão entender Meu Deus, ele vai anunciar um novo jogo do Crash exclusivamente no Brasil? Não, calma, não é bem isso, presta atenção Pois bem galera, como alguns de vocês já devem saber, tivemos muitas novidades e muitas bizarrices aí que aconteceram ao longo dessas últimas semanas Foram semanas deveras movimentadas para o nosso querido marsupial, cheio de supostos vazamentos e novidade, especulações, enfim, tem coisa pra cacete, tá ligado? Vocês provavelmente devem se lembrar do vídeo que postamos aqui no canal algumas semanas atrás especulando aí sobre o novo jogo do Crash Comentando sobre aquela máscara bizarra que apareceu na propaganda da Playstation E também sobre aquela foto que foi vazada lá no Twitter, vocês devem lembrar desse vídeo Se vocês não lembram, dá uma assistida que tá aqui no canal, tá ligado? Pelo menos assim vocês vão ter um contexto mais completo da parada Pois bem galera, pelo visto não seriam as últimas novidades que teríamos aí de um suposto novo jogo do nosso querido marsupial favorito Até porque tivemos aí um suposto vazamento nas últimas semanas de um jogo intitulado como Crash Bandicoot Worlds Agora antes de você entrar em desespero, calma, essa imagem que você tá vendo na tela agora é fake, ela é totalmente fanmade, tá? Não é nenhum tipo de anúncio verídico vazado, até porque parece que muita coisa desse anúncio não bate no final das contas Porém isso aí foi uma parada que deixou muita gente louca na época, inclusive eu, eu fiquei de cara quando dei uma olhada nesse artigo Porém é aquela coisa né, a gente sempre precisa checar muito bem as fontes da onde tiramos as informações Porque nunca sabemos aí, qualquer coisa pode ser fake ou verdadeiro gingelo Pois bem, esse vazamento aí dizia que tem um jogo novo do Crash que tá pra ser lançado em 2020 Que era intitulado como Crash 8 e agora é Crash Bandicoot Worlds E que iria... E que seria um jogo que iria introdu... E que seria um jogo que introduzi... E que seria um jogo que introduziria... Introduzir... E que seria um jogo que introduziria aí três novas máscaras, tá ligado? O que remete bastante ao Crash Bandicoot The World of Cortex E que também seria um jogo em mundo aberto, cheio de inimigos novos Pois bem, não estou negando 100% desse rumor Algumas coisas podem ser verdadeiras, outras falsas, a gente ainda não sabe de nada com certeza Então tudo que eu falar nesse vídeo não dá pra garantir 100%, tá ligado? Pode ser tanto verdade quanto mentira Porém, devido a essa fonte misteriosa aí que ninguém sabe exatamente quem é A galera acabou considerando esse vazamento como um vazamento falso, sem muita confiança Pois bem galera, poucos dias depois desse ocorrido tivemos aí novos vazamentos Só que esses aqui são um pouquinho mais interessantes Esses vazamentos possuem fontes supostamente confiáveis Que seriam dois usuários do Twitter Um chamado Sabe e o outro se chama Anon Pois é, eu sei que os nomes são de veras peculiares Porém, ambos tem um histórico aí com vazamentos de certas coisas Bugofilmes, enfim Ou seja, eles tem um grau de confiança já, tá ligado? Pois bem, o Sabe postou no Twitter que ele ficou sabendo de uma fonte muito próxima a ele Que o próximo jogo do Crash está vindo E não seria aquele leak lá do 4chan, que seria o do Crash Bandicoot Awards Porém, ele não podia desconfirmar esse leak Pois bem, vocês devem estar se perguntando Tá aí, daí, tá ligado? Não deve ir lá muita informação Calma, respire e assiste o restante desse vídeo, tudo bem? Pra vocês terem uma noção, esse cara já foi silenciado pela Nintendo uma vez Como uma forma de solicitação pra ele não vazar nada de um evento, cara Ou seja, o maluco tem moral, tá ligado? E tipo, é um bagulho absurdo, velho Vocês já vão entender Bom, ele confirmou que o jogo seria novo e não remake Ou seja, todo mundo que tava esperando aí um remake de Twin Sun Já pode esperar um pouquinho mais, provavelmente Porque parece que esse jogo será um jogo novo aí Que era uma coisa que muita gente queria ver, inclusive eu também Pois bem, complementando esse tweet aí O nosso querido Anon comentou lá no Twitter dele Que ele ouviu isso de algum lugar Que o jogo incluiria máscaras com habilidades especiais E que teriam fases onde você jogaria com o Cortex Onde basicamente acontece uma situação com o Crash E logo depois você joga com o Cortex Pra ver o que causou aquela situação Como se fosse uma causa e consequência, tá ligado? O que remete um pouquinho, inclusive, ao Crash do Insanity Que caso vocês não saibam Tinha o Cortex como personagem jogável também O que já é bem interessante, tá ligado? Já pensou a gente jogando com o Cortex lá? Vai explodir na porra toda? Vai ser uma delícia, cara Pois bem, juntamente com isso ele confirmou que seria um jogo Onde você joga tanto com o Crash quanto com a Coco E que o jogo não seria mundo aberto Mas sim no estilo Naughty Dog Ou seja No mesmo estilo do Crash 1, 2 e 3 War of Cortex, Ancient Trilogy Enfim, nesse estilo aí que vocês já estão familiarizados E que ele teria um sistema de progressão parecido com Super Mario Bros. 3 Ou o World, galera Que basicamente seriam várias temáticas de mundos diferentes Onde a gente se aventuraria com os nossos marsupiais favoritos Pois bem, vendo esse tweet O Sabi deu uma olhada E respondeu complementando Dizendo que ele verificou de sua fonte E que basicamente era isso mesmo Não se sabe exatamente se era a mesma fonte Que eles consultaram Ou se eram fontes diferentes Mas sim, as informações batem, galera Dois vazamentos com informações batendo Já é uma parada pra você ter um pouquinho mais de confiança, tá ligado? O que é engraçado é que o tweet foi feito Uma hora após o outro, tá ligado? Então assim, foi uma coincidência absurda, velho Não se sabe ao certo se esse jogo será feito Tanto pela Toys for Bob Quanto pela Vicarious Visions Mas a Vicarious Visions Definitivamente está incluída no projeto Ou seja, galera Já temos aí novidades o suficiente Para nos empolgarmos muito Com o suposto anúncio De um novo jogo aí Do nosso querido marsupial favorito Não é mesmo? Não, 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 meus queridos Pois temos mais uma novidade Bombástica aí pra vocês Caralho! Há literalmente dois ou três dias atrás Tivemos mais uma novidade aí De veras bizarra Mas que já pode dar um indício aí De coisas que estão chegando Aparentemente diversos criadores de conteúdo aí Receberam um boneco do Crash em suas casas E ninguém sabe exatamente o porquê Ou de quem Se vocês se lembrarem lá no ano passado Antes do anúncio oficial do Crash Team Racing Nitrofield Vocês devem se lembrar que muitas pessoas aí Aleatórias receberam dados laranja Que seria obviamente uma referência aí Ao anúncio que tivemos Do Crash Team Racing Nitrofield, galera E isso foi um pouco antes da TGA Que seria a TGAME Awards Que inclusive transmitimos aí no ano passado E agora chegamos exatamente na parte do anúncio Que eu falei pra vocês Pois é, galera A TGA será exatamente aí No dia 12 do 12 de 2019 Provavelmente você tá vendo isso aqui No dia da TGA mesmo Talvez um pouquinho mais cedo E se for o caso Fique atento, galera Porque estaremos transmitindo aí Esse evento Tanto eu quanto o Puma Estaremos comentando aí Sobre os novos anúncios Sobre os vencedores Sobre todas as categorias Enfim, vai ser bem bacana Assim como foi no ano passado E eu posso garantir pra vocês Com uma grande margem de certeza De que teremos um anúncio De um novo jogo do Crash Afinal de contas Tudo indica que teremos Assim como foi no ano passado Tá ligado? Quem que mandou esses bonecos? Por que mandaram esses bonecos? As peças não se encaixam pra vocês? Além de que Tem mais uma questão, galera Vocês perceberam que a Activision Tá deixando pra soltar Todos os anúncios Dos últimos jogos do Crash E do jogo do Spyro Também, inclusive Em dezembro No final do ano Parece que eles estão Adotando essa prática Como uma forma padronizada Eles anunciam um novo jogo Em dezembro E lançam em junho Do ano que vem Tá ligado? Caso tudo se concretize Estamos aí no período Perfeito pra isso Estamos em dezembro Agora de 2019 E muito provavelmente Eles farão um anúncio Aí de um novo jogo Que será lançado Em junho de 2020 Pois bem, não temos certeza Sobre essa informação Novamente Não leve 100% a sério Afinal de contas Esse tipo de vazamento Nunca podemos levar 100% a sério Pode ter uma grande margem Aí de verdade Porém Também pode ser mentira E a gente pode quebrar a cara Então Vamos com calma aí Tudo que podemos fazer É torcer E assistir aí Essa TGA Pra ver se vai ter Alguma novidade quentinha Do Crash Assim como no ano passado Pois bem, galera O que vocês esperam aí Pro novo jogo do Crash? Digam aí embaixo Nos comentários Digam aí se vocês acham Ter algo nessa TGA Dito isso Meus queridos e minhas queridos Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Porque eu estou na loucura Eu estou na hype E eu espero que tenhamos Alguma novidade aí Pra comentarmos bastante sobre Tudo bem? Afinal de contas Qual foi a última vez Que a gente recebeu Um jogo 100% novo Do Marsupial, velho? Eu nem lembro Quando foi a última vez Porém, se for o caso Teremos muita coisa aí Pra especular e comentar Tudo bem? Então A gente se vê Na TGA E vamos ver o que nos aguarda aí Tudo bem? Dito isso Meus queridos e minhas queridos Eu vou me despedindo por aqui Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like aí embaixo Se inscreva no canal Se você não está inscrito Aqui a gente traz tudo Mais um pouco sobre Crash Bandicoot E a gente se vê No próximo vídeo, galera Então, falou Até mais E tchau